O momento que os bombeiros chegam ao incêndio aqui no Portal do Sol, aqui no bairro pra cima do Açari, e acabam aí com as chamas deste veículo, que foi a parte frontal, praticamente destruída. Felizmente, não há pessoas no carro, o motorista conseguiu sair, aliás, tentou apagar com o extintor, também com outros extintores, mas não foi possível. Os danos aí de proporções grandes, quase que totais, do veículo, parte frontal. E o Botuporanga Tudo registra esse fato, ocorrência atendida pelos bombeiros de...